Olá, internautas! Alô, alô, gente boa! Estamos aqui esperando Maria Paula, que é da primeiríssima geração da MTV. Ei, já tá aqui, oba! Peraí, vamos lá. Como é que eu faço? Peraí, deixa eu chamar você. Eba! Oi, linda! Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai, que gostoso, gente! Eu fiquei tão, assim, hoje vendo vídeos antigos da MTV, daquela época que eu só... que eu era, assim, uma espectadora, assim, muito ávida pra ver aquela TV no ar, esses clipes, pra ter uma TV de música. Olha a paz! Ai, que saudade! Saudade de você, saudade, sei lá, de um tempo sem pandemia, saudade do tempo sem Bolsonaro. Saudade do carnaval, eu vi foto sua com a Maria de Médicis hoje, aniversário dela, né? Coisa mais linda! Oi! Foi ontem! Foi ontem! Ai, saudade! Foi ontem! Ai, eu vi hoje no seu Insta! Foi! Não, e é isso, saudade de ver as pessoas, de abraçar, de sair na rua sem medo, de, né? Ai, de tanta coisa! Mas aí hoje, como eu, tipo, tava te contando, né? Que hoje aí eu falei, ah, vou conversar com a Maria Paula, vou fazer uma pesquisa aqui. Aí entrei no YouTube e aí achei o My MTV, que foi aquele programa que a gente fez nos últimos momentos da MTV Brasil, aquela, né? Da Alfonso Bovero, que, enfim, que o Zico fez aquele programa que era épico, né? Uma coisa que era, assim, nossa vida, né? Condensada em algumas horas. E aí você contou tantas histórias legais, a gente viu aqueles vídeos. Maria Paula, gente, assim, eu era uma adolescente, adolescente e depois jovem adulta, louca pela MTV, assim, eu amava os clipes, eu amava a música em geral. E vocês, que eram esses VJs da primeira geração, vocês eram, assim, gente, eram as pessoas mais incríveis do mundo, né? Então, me conta como que você foi parar na MTV, quem era você antes? Eu sei que você era super nova. O que que você fazia? Dezoito anos. Dezoito, né? Ai, sua pituca! Como que foi o teste? Como foi o teste? Conta esse começo. Então, foi assim. A história do teste é maravilhosa, Marina, porque eu sou de Brasília, né? Sim. Então, eu tinha acabado de me mudar pra São Paulo, e aí eu tinha passado um tempo em Londres, eu morei seis meses em Londres, e eu assisti a MTV 24 horas por dia em Londres, e no Brasil não tinha, né? É. Ai, eu voltei pro Brasil, muito a contra gosto, que eu não queria vir embora de jeito nenhum, né? A gente não tinha jeito, tive que vir embora. Ai, fui pra São Paulo. Ai, quando eu li, foi no jornal, que tinha uma chamada pra todo, falava, é, teste no Aeroanta, lembra do Aeroanta? Lembro, super, super. Foi lá no Aeroanta que eu fiz teste. É, não, aí falava assim, leve uma foto e vai ter teste pra VJ. Aí eu falei, cara, eu quero, eu quero! Ai, eu quero! Ai, eu quero! E aí foi muito engraçado, porque eu, no caminho do Aeroanta, eu parei num lambi-lambi e tirei uma foto de, aquelas fotinhas de 3x4, assim, horrorosa, amarelada, com uma cara de hepatite horrorosa. Aí, mas enfim, eu não tinha nenhuma foto na hora, peguei, tirei aquela foto, botei no bolso e fui. Aí eu cheguei no Aeroanta, aí tinha uma assim, eram duas mil pessoas, e dessas duas mil pessoas. A maioria eram modelos com books incríveis. O que você chegou lá? Eu com aquela fotinha de lambi-lambi no bolso. Falei, caraca, que merda! Não vai ter jeito, né? Não vou ter chance nenhuma. Aí eu entrei naquela fila, assim, super desanimada, assim, meio cabisbaixo. Pô, já que eu tô aqui, né? Vou fazer. Pois é, já que eu tô aqui, já acordei, vim até a quinta, vamos lá. Aí chegou na minha vez, né? Aí eu fiz, era uma entrevista, aí o cara perguntou um monte de coisa, e eu falando, super descolada, acabei de chegar de Londres, conhecia todas as bandas, falava inglês fluente. Aí o cara falou, pô, que legal, nossa, acho que tem a ver, acho que você tem chance. Então tá bom, então me dá a sua foto. Aí eu tirei do bolso, a foto do lambi-lambi. Aí o cara, né? Essa aqui é a sua foto? Aí eu falei, desculpa, é a única que eu tenho. Eu saí correndo de casa, não tava esperando. Aí o cara começou a rir. E acho, creio eu, Mariana, que isso deve ter ajudado. Porque o cara deve ter falado, cara, não é possível que essa linda veio com essa foto amorosa. Todo mundo cheio de book, né? Aí eu acho que o cara ficou comigo na cabeça, pensando, não, essa daqui realmente é corajosa. Cara de pau. Você falou, mano, chegou a vir, né? Ela era até legal, tá? Ela veio de Londres, ela conheceu, mas a foto dela, olha isso. 3 por 4. Demais, cara. E aí foram, isso foi a primeira teste, né? Inicial, entrevista inicial. E aí depois foram dois meses de testes. Teste de vídeo e vários testes. E aí eu até conto isso no MyMTV, naquele, que foi assim, que eu cheguei pra fazer o primeiro teste de vídeo e aí eles davam um papelzinho, assim, com algumas informações soltas. Então não era um texto que você tinha que ler. Ah, não era o de Coreba. Não, eram tipo uns bullet points, assim. Aí então tinha banda... Sai o Dade, entra o Dé no Barão Vermelho. Troca de baixista do Barão Vermelho. Sai o Dade, entra o Dé. Só tinha isso no papel. Aí eu falei, hum... Aí eu, gente, caraca, Barão Vermelho é bom demais. Ai, que saudade do Cazuza. Bem, enfim, voltando aqui. Barão Vermelho mudou o baixista. E aí saí inventando um texto, né? E saiu o Dade. E o Dade que era da cor do som. O Dade era maravilhoso. Eu amava o Dade. Mas tudo bem, aí você quer. Aí entrou o Dé. Aí, enfim, desenrolei ali com a maior disposição. E aí fui super bem no teste, né? Aí eu me lembro... Você estava sabendo das coisas, né? Que não era só uma pessoa que estava lá meio... Sem saber o que estava fazendo... Não, total. Eu vivia, eu respirava música. Vivia, sabia todas as bandas. Sabia todas as músicas de cor. Eu era total groupie de todas as bandas. Aí eu peguei e fiz, né? Aí na hora que acabou... E o mais legal que eu me lembro da sensação... Porque eu estudava psicologia. Eu entrei na universidade com 16. Eu sempre fui precoce, né, Marília? Com 16 eu já estava... 16 na faculdade? Estudando psicologia. 16 na UNB, Brasília. Aí transferi para São Paulo. Então eu com 18 já me achava assim, uma mulher, sabe? Tipo super, não, normal, vamos lá. Mas eu nunca tinha feito nada público. Eu sempre fui uma pessoa alegre, extrovertida. Mas eu nunca subi num palco. Nunca fiz um curso de teatro na vida. Nada. Nunca tinha feito nada. Aí, então quando ligaram a câmera e eu olhei e falei... Nossa, que legal! Ao invés de me sentir inibida, eu adorei. Eu falei... Que massa! Eu adorei, adorei. Me senti em casa. Aí quando acabou o teste, eu virei para a minha amiga e falei... Ó, vão me contratar. Ela começou a me procurar. Tô admitida demais, Mariana Paula. Isso aqui é a doconfiação. Falei... Não, não. Falei... Não. Gente, isso é demais. E eu não quero muito fazer isso aqui. Aí pronto. Aí ela, minha amiga, riu de mim. Todos os meus amigos ficaram rindo. Meses. E nada. E aí outro teste. Outro teste. Nada, nada. Até que um dia me ligaram. Olha, a fase de seleção terminou. E a gente tá ligando pra você vir aqui e assinar o contrato. E eu... Gente, que legal! Foi muito legal. E aí de um dia pro outro, minha vida mudou completamente, né? Imagina. Não, pois é. Imagino. Porque daí você... É... Eu achei que... Você nunca foi modelo. Você nunca trabalhou como modelo. Nunca. Nunca. Porque você é super alta, né? Porque eu não sei essas pessoas que estão... Eu sou grandona. Você é super alta. Assim, na minha cabeça, você tinha sido modelo em algum lugar. Aí eu já tava vendo assim... Nunca. Foi modelo e bonita, assim. Todo estiloso. Não é. E eu me lembro que tinha uma coisa... Quando eu entrei na MTV, você já não tava mais. É. Eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei um ano e meio só. Foi ser, mas foi muito marcante. Você era uma... É. Foi a primeira bombshell da MTV. Não era assim a menina bonita. Não era assim a menina bonita. Era a menina poderosa. Sabe? A mulher. Aliás, menina não. Mulher. E eu me lembro... Mulher. Eu me lembro dessa frase. Eu me lembro de ouvir de um dos diretores da MTV de falar assim... Cara, a gente ainda não achou a nova Maria Paula. Porque você virou tipo... O cara será alcançado. Sabe? Uma coisa assim. Ai, que delícia. Era. Era uma coisa assim. Era. E eu acho que tinha muito a ver, Maria, com essa sua coisa que você falou. Bom, eu que você gostava muito de fazer. Você conhecia as bandas. Então, você conseguia unir. E a gente vê os seus vídeos antigos. Você era muito empolgada. Demais. Está ali. Hoje eu vi um vídeo que você falava assim... Eu voltei de férias, mas eu tô morrendo de saudade de vocês. E tal. Só porque eu entrava em férias e achava um saco. Eu achava um saco entrar de férias. Eu gostava muito mais de trabalhar do que estar de férias. Porque era muito bom aquilo, né? Total. E aí, olha. A Renata lembrou aqui. Falou assim... Bom, a Maria Paula, sendo de Brasília, ela só podia realmente conhecer as bandas. Mas você gostava também de bandas internacionais? Ou era mais rock nacional que você curtia? Não, eu curtia tudo. Imagina. Eu era punk. Sex Pistols. Eu era super antenadésimo. Super. Imagina. Eu era moderníssima. E eu gostava de The Past Mode. Eu gostava dessas coisas bem, sabe? Pesadas. As coisas legais. Eu adorava, cara. Eu adorava tudo. E eu era uma pessoa muito, extremamente curiosa. Então, sabe? Eu era aquela que fazia o dever de casa mesmo. Eu ia, estudava as bandas. E sabia... E na sua época, os seus programas, você não tinha TP. Você não tinha o teleprompter. Era aquilo que você falou. Que tinha uma coisa mais improvisada. Ou era só o teste que era assim. Depois, vocês passaram a trabalhar com o texto já mais fechado. E aí? Antes que a gente... Era uma hélices. Porque os braços... Os braços caminhavam. Faziam muito movimento. Eu lembro disso. Porque aí foi muito engraçado. Porque, assim... Eu não estava acostumada a ser uma pessoa pública. A ter gente dando pitaco na minha vida. Você está sem som. Peraí. Só um pouquinho. Parece que você está sem som, Maria. Deixa eu ver. Eu estou ouvindo ela. Diz que você travou e está sem som. Ah, voltou. Tá. Eu estou... Deixa eu te perguntar. Você tem uma luzinha? Você está no escuro. É que parece que você... Eu estou te vendo meio mal, para te falar a verdade. Mas é uma coisa do sinal. E aí alguém está falando que você... O Wi-Fi da Maria Paula está emocionado. É. Acho que ele está emocionado de ver. Emocionou. Emocionou. Não. A gente sabe o que acontece? Eu vou dizer a verdade. Então voltou. Vamos lá. Ótimo. Tá. O que eu estava falando? Ah, então. Ah, que eu fiquei famosa de um dia para o outro. Então foi muito impacto na minha vida. Eu não estava esperando por isso. Aí eu... E eu sempre gostei muito das bandas e do cenário musical. Então, de repente, eu ia para os shows. E aí eu chegava nos shows e os artistas me conheciam. Ai, gente. E aí eu ficava... Gente, eu nunca vou me esquecer. Um dia eu entrei no show do Caetano Veloso. Na hora que acabou, alguém me catou e me levou para o camarim. Ai, eu tremendo, entrando no camarim. Assim, aí Caetano olha para mim. Maria Paula! Me chama pelo nome. Eu pá, esmaiei. Falei, gente, cara, eu não acredito. Porque, de repente, eu fiquei tipo amiguinha dos caras que eram os meus ídolos, né? Então foi muito legal. E isso tudo aos 18 anos. Imagina, o que eu me divertia, Marina? O que eu me divertia? Cara, foi sensacional. Vamos combinar aqui. Foi bom demais. Eu já era bem mais velha quando eu entrei no MTV. Eu já tinha uns 23, 24. Uau, bem mais velha. E aí eu tinha as bandas, os artistas, de quem eu era muito, muito fã. E eu tinha os VJs, né? Tanto que quem fez a minha entrevista de emprego foi o Zé Cacamargo. Que era o VJ do MTV Noir. Então, para mim, eu sempre entrevistava pelo cara, que era meu ídolo. Era tipo, eu fiquei muito nervosa. Você tem noção? Imagina, você ligar e falar. Não, eu queria falar com o Zé Cacamargo. É porque eu queria... Aquela entrevista, a vaga que tem no cine. Então, eu estava querendo ir, sabe? Foi assim, tipo, muito nervosa. Agora, vocês passaram... Essa primeiríssima geração, que eu falo, geração seminal, fundamental. Vocês não tinham ninguém anterior, né? Porque, por exemplo, eu quando entrei, eu quando entraram as novas gerações... Aliás, eu ouvi a Soninha aqui. Soninha, beijo, quarta-feira. Gente, a Soninha era a minha producer. Soninha Francine está aqui com a gente? Ai, que saudade, Soninha. Como estão suas filhas? Você não tem noção. A Soninha tinha duas... As duas filhas dela eram bebês. E eu ficava o dia inteiro... Ai, Soninha, que saudade. Ela já deve... Bom, não vamos nem comentar, né? Porque isso tem 30 anos. A Sarah deve estar com quantos já? 30 e tantos... Quantos anos está a Sarah, Soninha? Nossa! Não, a Soninha era minha colega na faculdade. E a Soninha foi trabalhar na MTV. Enquanto ela estava na faculdade... E... Bom, enfim. Na quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Mas aí, você... Era daquela geração que entrou no ar... Sem ter modelo antes, né? Ninguém a quem seguir, copiar, ver como é que era. Era tipo assim... Mano, vai lá e faz. E aí, a gente sabe de várias histórias da Coropés que eram... Que vocês passaram por um super treinamento antes. Que passaram com psicólogo, com fonoaudiólogo, com sei lá... Não sei... Terapeuta corporal ou professor de expressão corporal. Não sei o que que era. Queria que você me contasse um pouquinho como foi essa fase. É, não foi tão assim também, não. A expressão corporal não teve, não. Mas ele tinha aula de voz. E... E o psicólogo era o Jacó Pinheiro Goldberg, que é meu psicanalista até hoje. Você jura? Eu tô até hoje com o Jacó. Que maravilha. Fechada com o Jacó. Pra sempre. Nossa, não. O Jacó é demais, né? Você sabe que... Você tá ligada em quem é o Jacó Pinheiro. Sim, mas uma relação muito... Maravilhoso. Uma figura do além. Maravilhoso. Inteligentíssimo. E ele fez o nosso trabalho de imagética. Que na época ele já fazia. Fazia com Ayrton Senna. Fazia com a galera top. Sabe assim? Os cascudos todos. Trabalhavam com ele. E aí levaram a gente pra fazer um treinamento com o Jacó. E... Mas o que que era isso? Era pra vocês descobrirem uma personalidade? Ou pra vocês ficarem mais seguros? O que que... No que que consistia essa? Porque achei muito legal. Não. De ter... Era criação de personagem mesmo. Era pra criar uma... De ter uma menor ideia. De ter uma menor ideia. E muito jovem também. E muito inexperiente. Pois é. Então a gente... Pois é. Era muito... Era... Era... Era na base da cara e a coragem mesmo. Muita coragem. E aí a gente fez lá... Vários dias com o Jacó. E foi ótimo. E aí... Só que aí quando a gente entrou no ar... Muita gente adorando. Falando bem. Mas muita gente também... Descendo o cacete, né? Claro. Ah, é? Então começaram... Então começaram... Isso faz o que é essa parte. Por quê? Porque... Nossa, total. Falavam que a gente parecia helicópteros. Que iam levantar voa a qualquer momento. Porque não parava a mão. O braço não parava a queda. Porque a gente tava nervoso também. Imagina, Marina. A gente tava muito nervoso. A gente tava apavorado. Apavorado. Como é que é isso? Como é que vai ser? Ai, meu Deus. Coração saindo pela boca. Por mais que tivesse ali... Né? Uma... Uma preparação e tudo. Foi... Foi pioneiro, né? Era desbravador. Que nem... Você entrar numa floresta e fazer a primeira picada. Pra depois aquilo virar uma... Uma trilha. Pra depois aquilo virar uma estrada. Foi mais ou menos assim. Então... Era muita tensão. E aí, primeiro... Eu me lembro assim também... Primeiro... Do mesmo jeito que eu amei quando o Caetano Veloso me reconheceu. Primeira vez que eu vi num jornal alguém falando mal de mim. Fiquei arrasada. Fiquei arrasada. Eu chorei. 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 E aí? Meus amigos... Sala, Maria Paula. Que bobagem. Relaxa. Eu... Não. Mas estão falando que eu não sei fazer. Ai, é horrível, gente. Até hoje. Hoje já tá... Não. Eu já não tô nem aí, né, Marina? Trinta anos depois. Pode falar o que quiser. Eu tô nem aí. Ai, não. Quando falo mal, eu fico mal. Ai, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu passei total dessa fase. Tipo... Eu não tô nem aí. Sabe? Eu tô fazendo aqui. Eu faço o meu melhor. Eu sou extremamente... Sabe? Engajada. E aí depois... Inclusive, eu nem assisto depois. Eu nem vejo mais o que que estão falando. No começo, eu ficava preocupada olhando, né? Agora eu nem faço. Eu faço uma coisa, faço outra. Tomara que goste. Se não gostar, a gente se vê no próximo trabalho. Tudo bem, né? Mas na época não, né? Porque eu sou... Mas que a gente só desenvolve com o tempo também, né? Com o tempo. Claro. Pô, trinta anos de carreira, né? Tô fazendo trinta. Trinta anos de carreira. Exatamente. Lá naquele comecinho. Outubro de 1990. Noventa. Caceta, cara. E aí você começou... Não, caceta foi depois. Foi? Tô brincando. Não, caceta foi depois. Caceta e planeta, né? Mas aí foi bem depois. Foi, não. Foi tão depois. Porque daí você... Mas a gente já fala do caceta. Peraí que a gente também quer saber a história do caceta. Mas você entrou na MTV fazendo qual programa? Qual foi o primeiro programa que você apresentou? O primeiro que eu apresentei, eu acho que era o Dance MTV, que era sábado à noite. Eu tinha vários programas. Eu ficava de segunda a segunda no ar. Sábado era o Dance. Domingo era o Top 10 na Europa. E de segunda a sexta era o Mega. Mega. A MTV que era das oito às dez da noite. Horário nobre. Eu já cheguei... Tipo... Que filezão! Total! Total. Me dei bem. Total. E desses, qual que você curtia mais fazer? E por quê? Ah, eu gostava de tudo. Tudo pra mim tava bom. E era muito legal, assim, por exemplo, o Dance MTV era como se fosse a cena eletrônica de hoje. Não existia música eletrônica. Existia música dance, né? Vamos dizer, a cena de night, de você dançar, uma cena eletrônica que existe hoje muito forte na época. Era o Dance, era dance, que era uma coisa que já não era mais discoteca, já tinha saído disso, mas era uma transição. Então era uma coisa que ainda já era mais eletrônica, mas ainda não era totalmente eletrônico. E tinha uma coisa legal, assim, que a gente fazia tudo. Então, de vez em quando, eu fazia uma entrevista com um gringo que tava aqui, uma banda. Por exemplo, CNC Music Factory. Veio aqui e entrevistei os caras. Aí, na hora que acabava a entrevista, primeiro, era eu e o Soninha. O Soninha vai lembrar dessas coisas demais. A gente fazia tudo, a gente fazia o roteiro, o que a gente vai fazer, como é que vai ser, o que vai falar, não sei o quê. Mari Stockler era a minha figurinista. Olha o nível. Era mini cerebrinista fazendo a minha make. Mari Stockler fazia o meu figurino. Sônia Francine era a minha producer, minha producer personal, que eu vivia grudada na Soninha. Só que aí, quando acabava-se, por exemplo, uma entrevista, a gente que traduzia, botava legenda, tudo. A gente mesmo. É, porque... É isso, né? Era tipo... Se vira aí. Se vira aí. Era muito legal. E quem que você entrevistou nessa época? Porque, gente, outra coisa, né? A gente foi lá, essa sensação que você tá falando, assim, que era tipo... Eu não sei, eu tinha um pouco, às vezes, essa... Não sei, esse sentimento de que eu não sabia fazer muito bem, mas quando eu vi, eu já tava lá e era eu que tinha que fazer. Tipo isso, uma entrevista internacional. Aí você fala, bom, já que eu tô aqui, eu devo ter capacidade, né? Me botaram aqui, é porque é alguma coisa, então vou ter que me virar. E a gente se virava. Então, quem foi a... Quem que você entrevistou dessas internacionais, assim? Quem que você curtiu muito? Ou quem que te deixou muito, sei lá, nervosa? Porque eu fico muito nervosa. Lenny Kravitz. Ai, meu Deus. Quase morri com o Lenny Kravitz. Também, né? Nossa. Espetáculo. Pior. Eu era fã já, claro. Demais, totalmente. Aí é pior, né? O que você acha? Pior quando você não é fã ou pior quando você é fã? Pior. Não, pior é quando é fã, porque aí mistura as estações, né? Aí, além do nervosismo de ser um cara daquela estatura, ainda você tá com o coração palpitante. É. A gente tá querendo parecer inteligente, né? Falar, não, eu quero... Tomara que ele me ache bacana. Eu preciso... Agora, essa entrevista eu tenho que fazer direito, porque pra ele me achar legal, né? Exato, exato. Não, e aí teve uma coisa muito engraçada, que foi quando teve o VMAs, lembra que tinha VMAs? Aham. E aí, todo mundo queria ir pro VMAs, lógico, né? Todo mundo, todos os VJs queriam. Mas aí ia. Ia o Zeca, a Astrid, que eram os dois... O Zeca porque ia fazer a cobertura jornalística. A Astrid porque era a única que tinha experiência ali. O resto era todo mundo engatinhando. Só que eles iam levar um VJs só. E aí, teve um sorteio. Botaram os nomes todos num saco. Sacudiram o saco. Alguém tirou. Botou a mão lá dentro e tirou. Maria Paula. Eu gritava. Eu não acreditei. Que sorte. Eu fui. Que sorte. Sorte. Aí foi aquela foto que eu te mandei. Eu e o Andrés do Sepultura na Disney. Foi nessa época. Eu fui lá pra LA pra fazer o VMAs. E aí o Sepultura tava lá. E a gente gravou um programa na Disney. E fez coisas hilárias. E aí lá também entrevistei um monte de gente. Não, foi demais. Foi demais. Xiii. Então esse foi o VMA. Só explicando pra quem tá ouvindo. É o Video Music Awards. Que é a premiação americana. Que é super bombada. E o que era. Nem sei se existe mais o VMA. Eu me desconectei da MTV. Nos dias de... Também não sei. Mas que era. Era o VMA deles, né? Então você imagina. Era o VMA só que da música americana. E que tinha esses artistas. Tipo, muito... Madonna. Prince. Todo mundo. Os caras. Os da vez. Do momento. Os mais bombados. Quem mais se entrevistou desse VMA, você lembra? Ai, meu Deus. Faz tempo, faz tempo. Tem que me dançar. Não sei. Mas eu entrevistei um monte de gente incrível. E o melhor de tudo é que eu fui no sorteio, né, cara? Isso é demais. Isso é demais. Na hora que tiraram o meu nome. Gente, imagina. Eu não botei má fé. Marina, comecei a gritar. Yes! Yes! E não tinha nem o que falar. Porque era assim. Eram os nomezinhos num saco. Num saquinho. Plástico. Que eles tiraram. Tirou, tirou. E puta, me dei bem. Fui me divertir loucamente. E eu tenho várias fotos disso. Fotos incríveis. Pena que nessa época, primeiro, nem existia celular, Marina. Não existia. Não tinha. Bom, mídia social, então, obviamente, né? Não. Nem pensar. Não tinha nem orquilidade. Nessa época, estamos falando de... Não tinha orquilidade. Eu acho que não tinha nem e-mail ainda naquela época. Sério. Não! Não tinha nem e-mail. Não tinha nada. A gente tem certeza que a gente tinha por telex. Telex. Sabe que telex? Era um negócio que vinha de onda, sei lá. Era gente que, quando tinha que dar alguma novidade, era um negócio que chegava na redação dentro com aquela impressora aqui de dentinho, sabe? Que tá assim. Era assim que a gente recebia. Uma coisa meio tipo telegrama. Era muito da Idade da Pedra, gente. Vocês têm... Nossa, foi rápido, né? Tinha que ficar grudado na mesa pra falar no telefone. Exatamente. Exatamente. Ô, Maria, quem que... Dessa primeiríssima geração, quem eram os VJs que lançaram essa TV? Era Astrid, Thunderbird, Thunder... Maravilhoso! 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 Astrid, Thunder... Rodrigo, Rodrigo Leão. Maravilhoso! O que eu amo demais. Eu era grudada no Rodrigo. O Rodrigo era intelectual. Ele lia, ele chegava com uns livrões enormes. Tudo ele sabia. Tudo ele era antenado. Inteligentíssimo. Gastão. Gastão. Gastãozinho. Dona Alcó, eu tô na caça do Gastão. Se alguém tiver uma pista, por favor, me fala como eu falo com ele. Ah, eu acho que eu consigo. Eu mesmo. Pronto. Adoro, Gastão. Vou mandar um alô pra ele. Vamos ver se topa. Deve topar, porque ele amava também. Gastão. Dani Barbieri. Dani. Dani. Peraí. Dani Barbieri. Eu lembro muito. Né? Cuca, cara, da primeiraíssima também? Sim. Cuca, sim. Cuca era da primeiraíssima. Cuca. Maravilhoso. Olha, tem o Insta do Gastão. Ixi, agora sumiu pra mim. Sumiu. Vocês estão ouvindo, Maria? Vocês estão me ouvindo, gente? Agora voltou. Agora voltou. Oba. Não, então. Então, aí o Daniel Benevides, que é meu compadre. Ah, maravilhoso. E o Massari não era dessa primeiríssima? Também não. Da primeiríssima, não. Mas veio depois. Veio depois. O Edigar também veio depois, já falei, já, 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 deixa eu ver essa história com ele. Ai, que maravilha. Maria, e por que que você acha que, ó, porque a MTV, ela, oi? Eu tô te ouvindo, pode falar. A nossa conexão tá assim, né? Ela tá assim meio com o de leizinho. Por que que você acha que a MTV tinha esse impacto todo? Porque a gente bem sabe que, né? Era uma TV muito legal, mas a audiência dela, que no começo acho que não era uma coisa significante, mas depois passou a ser, porque a gente passou a competir com outras TVs que tinham o Ibope, né? Os índices de audiência. Aquilo passou a ter uma relevância. Mas no começo não tinha, e durante muito tempo a gente sabe que sempre foi uma audiência muito pequenininha. No entanto, os VJs da MTV, eles apareciam muito, né? Era isso, você vai no show, você acabou de contar a história, que você foi no show do Caetano Veloso, o Caetano Veloso sabia, chamou pelo nome. E você sabia quem você era, você foi puxado da plateia pra ir no camarim comentar. Isso quer dizer, tinha alguma relevância ali nesse momento, nesse meio, no meio musical brasileiro. O que você acha que fazia com que a MTV tivesse essa penetração, esse impacto todo? Novidade. Era muita novidade. A gente chegou chegando, quebrando tudo, mudamos a linguagem completamente. A Globo mudou, a Globo tinha um jeito de fazer. No Fantástico, eles faziam uns clipes assim, de repente mudou completamente, porque eles ficaram parecendo da Idade da Pedra, perto da gente. A gente chegou com uma modernidade, com uma leveza, com uma rapidez, com uma alegria, sabe? Uma vibração assim, tão boa, que eu acho que foi por isso que pegou tão forte assim. E aí a gente aqueceu o mercado de videoclipe do país, que não existia. Ninguém fazia um videoclipe pra passar no Fantástico de vez em quando. De repente, todas as bandas começaram a produzir videoclipes. E aí as produtoras começaram a bombar. Foi a época que nasceu Conspiração Filmes. Foi. Imagina aquela galera, todo mundo moleque. Andrucha, Lula, Buarque. Todo mundo. Uma galera toda... Exato, era todo mundo. Cláudio Torres. Não, era muito bom. Foi pro Breno. E era todo mundo amigo. Breno. A Milha, a Carol, que já vieram um pouco depois, mas também a sua produtoras. Cara, exatamente. Então foi um boom pra todo mundo. Não só pra gente que tava ali na frente da câmera, mas pra todo um mercado que ficou aquecido com a chegada da MTV. E isso mudou a linguagem e todos os jovens do país se identificaram imediatamente. Então era muito legal. Era muito legal. E acho que tinha uma coisa também do... Eu, assim, né? Pensando, refletindo, que tinha o jeito que vocês falavam com a gente, sabe? Que era muito de igual pra igual, entendeu? Era muito uma coisa assim... Era isso que você falou. Muita não tinha texto fechado. Tinha as informações básicas, mas você tinha que conhecer, saber do que você tava falando. E tinha o papo reto, né? O papo reto. Falava palavrão. Errava. O que faz? Qualquer coisa. Né? Eu amava. A coisa que eu mais amava, tá? Eu, como telespectadora da MTV brasileira, era quando os DJs faziam alguma cagada. Erravam. E depois, aquele negócio vai consertando meio no caminho, quando dava problema, assim, o negócio caía, sei lá, caiu o sinal, ou derrava. Eu não sei. Eu gostava quando dava problema, eu como espectadora. Porque tinha essa coisa viva, não sei, tinha uma coisa pra você ver que as pessoas, sei lá, tinha uma coisa, sei lá, acho que era isso mesmo, assim, de você ver a verdade, de você ver o que tá por trás. Espontâneo. Espontaneidade total. Né? Né? Muito, foi muito legal, muito legal. Ai, que saudade. Bateu agora uma saudade. E, Maria, você, teve gente perguntando aqui, falando do seu encontro, só pulando um pouquinho pra falar um pouco mais pra frente, do seu encontro com os cacetas. Eu não lembro dessa história. Agora ficou mudo. Nossa, agora eu não tô ouvindo nada. Não, eu não tô te ouvindo, peraí. Peraí, espera um minutinho. Pera um pouquinho. Pera, pera, pera. Volta um pouquinho que agora, agora acho que eu tô ouvindo. Você tá no meio do mato? Onde você tá? Eu acho que eu sou, acho que eu sei lá, o da Maria. Ih, agora ficou uma bolinha rodando. Perdemos conexão com Maria Paula, socorro. Só foi só eu falar, né, que eu gostava de coisa errada. Quando é errado, o que acontece comigo. Tá vendo? É, é, pois é. Foi só eu falar. Aí, agora eu tô pagando a língua. Não. Vocês sabem que eu atraso... Ah, não. Mais ou menos. Agora é melhor ouvir você, mas a imagem tá assim. Tá um negocinho rodando. Deixa eu te perguntar, antes de você continuar falando do cacete. Você tá... Onde você tá de quarentena? Tá travado. Não, voltou. Voltou. Bateu um vento. Voltou. Voltou. Onde você tá? Eu tô na chapada dos viadeiros. Por isso que tá essa internet de merda. Eu também consegui me enfiar no meio do mato, porque... Olha aqui, ó. Tô num sítio. Bom, tô num sítio. Tá desde casa, no momento. Eu tô num sítio, no meio do mato também. Consegui vir pra cá, porque, por sorte, meu sogro tem uma casa aqui. Eu tô há dois meses aqui com, sei lá, três camisetas, dois suéteres, um chinelo e tênis. E é isso. Exatamente. Eu tô igual. E aí a gente vê que a gente não precisa de nada, né, Marina? Nossa. Não precisa de nada. Muito menos do que a gente tem. Enfim. Você tem uma ideia? Clonaram meu cartão de crédito e eu não desbloqueei o novo, porque eu não fui buscar. Não tô em São Paulo pra pegar. Ou seja... É assim, de novo, é histórico na minha vida, assim. É. Não, eu acho que muita coisa tá mudando, né? É. A gente tá... Muita... As fichas tão caindo. Realmente, a gente... Tava todo mundo muito acelerado, né, Marina? Muita coisa. Todo mundo muito... Uma pressa, uma falta de tempo. E aí, de repente, para tudo e a gente vê que não precisava de nada disso. Eu tô aqui com meus dois filhos. Uma felicidade. Sabe? Assim... Tô aqui com o meu namorado que falou até que fez uma vez um programa com você. Ah, é? Léo Imamura. Sabe? Mestre de Kung Fu. Gente... Você fez o treinamento de Kung Fu na MTV? Eu acho que eu fui com... Eu fui fazer algum programa. Verdade. Foi um... Acho que foi um top top. Com o meu namorado. Mestre de Kung Fu, viva. Gente... Sei que foi com o Léo. Quando eu falei amor, eu vou me ensinar. Mando. Então é isso. A gente tá aqui... Bom, né? A gente tá aqui quieto, assim. Revendo tudo. Revendo os conceitos. Revendo o que é importante. Do que a gente precisa. O que é supérfluo. Que não faz a menor falta. E... Me engajando também em muitas coisas. Eu tô... Não sei se você sabe que eu sou embaixadora da paz. Eu sei porque a gente tá num grupo juntos. Juntos. Juntas. Ah, é? É. A gente tá num grupo de ativismo ambiental. Então, às vezes... É. Mas conta. É legal, Tom. Conta isso. Que isso é bacana da gente... É muito lindo. Conta pra você a sua... Porque eu tô há muitos anos já trabalhando como embaixadora da paz. Então eu tenho uma sede em Brasília. Uma embaixada em Brasília. Que é a Embaixada da Paz. E eu trabalho só com cultura de paz. Criação de cultura de paz. Então eu tô há anos... Tudo que eu fico falando... E as pessoas falam... Ah, não. Tá. Então tá. Isso aí é viagem. Isso aí é... Não sei o quê. Agora todo mundo tá falando... Todo mundo me liga. Ah, Maria Paula, pode participar aqui. Pode participar aqui. Porque... Tudo que eu venho falando há anos... De repente fez sentido pra todo mundo. Que é... Precisamos tirar o foco do individual... E botar o foco no coletivo. Simples assim. Total. Total. E eu tô há anos falando isso... E as pessoas... Ah, desculpa. Eu tô sem tempo. Aí agora veio a pandemia... Caiu a ficha de todo mundo. Então... As pessoas estão me procurando muito... Pra consultoria... Pra ajudar... Ajudar a reestruturar... Desde empresa... Institutos... ONGs... Então eu tô trabalhando com uma galera geral... Assim... De... Sabe assim... De se reposicionar... De se reorganizar... E... É muito lindo isso, né? Porque... A galera que trabalha com o terceiro setor... Nesse momento de pandemia... Tá assim... No topo da onda... Dropando... Dropando a onda... Total. Porque... Todo mundo percebeu... Que é fundamental o trabalho... Que a gente agora... Tá já há anos luz na frente... Porque a gente já tá há anos fazendo isso... Então... A gente já tá podendo compartilhar... Né? Saberes... Total. Então é muito... Muito legal... Então eu tô trabalhando pra caramba aqui... Com essas coisas... E... É muito bonito isso... Assim... É muito bonito... Por quê? Sala... Desculpa... Não... Porque é um momento de transição mesmo... Eu acho que é uma transição... Que não tem volta... Você acha? Eu ia te perguntar... Eu ia te perguntar... Porque assim... Desde o dia 1... Assim... De isolamento social... Desde que eu vim pra cá... É... Eu tenho... Obviamente... Acompanhado as notícias... E visto, né? Os rumos da pandemia no Brasil... Que é uma tragédia... No mundo... Pra ver o que que tá acontecendo... E meio tentando fazer... Isso que você tava falando... Assim... Tentando imaginar... Que rumo o mundo vai tomar... Quando a gente sair... Dessa... Dessa pandemia de escala global... Em que tá todo mundo... Literalmente... Em casa... Né? Ou tá mais ou menos... Em diferentes fases... Da... Né? Do confinamento... Da quarentena... Mas todo mundo passou... Ou vai passar... Ou está passando por essa experiência... Isso não... Isso é incontornável... Né? Ou isso... Ou muito mais gente vai morrer... Do que já está morrendo... Que também é tristíssima... É uma tragédia e tal... Mas aí eu fico pensando... Qual vai ser o... Acho que primeiro que a gente vai encontrar um mundo... Que é muito diferente... Né? Do que a gente deixou... Né? Então o normal que a gente tá acostumado... Não vai ser... Vai ser um novo normal... Que a gente não conhece... A gente não sabe... Né? Porque... É isso... A gente não vai ter... Como aglomerar pessoas... A gente não vai ter cinema... Em um curto prazo... A gente não vai poder ir ao cinema... Eu pra mim particularmente... Pensar que eu não posso ir numa sala de cinema... Num conselho... Num show de rock... Não sei... É muito difícil assim... Imaginar como será isso... Né? E mais por outro lado... Eu acho que... Isso que você estava falando... Dos valores... É isso que mais me deixa... Pensativa... Assim... Ansiosa... No bom sentido... Como é que as pessoas vão reagir... Né? A esses valores que a gente... Que eu estou enxergando de um jeito... Pelo jeito que você está enxergando da mesma maneira... Que é... Não vai ficar bom... Enquanto não estiver bom para todo mundo... Não adianta você pensar só em você... Não adianta você pensar só no seu conforto... Na sua saúde... De sua... Da sua família... De seus amigos... É... Tem que ser para todo mundo... Porque não adianta você estar saudável... E você vai sair na rua... E outra pessoa não está... Você vai... Entendeu? É... Né? Se o sistema de saúde... Colapsar... Como já está colapsando... Então assim... É... Eu tenho realmente dúvida em relação a isso... Como é que as pessoas vão voltar... Assim que elas puderem voltar a... A vida normal... Que não vai ser o mesmo... Né? O mesmo normal... Eu sou... Uma otimista, Marina... Eu estou achando que vai melhorar muito... Eu acho que essas fichas que estão caindo... De solidariedade... De consciência mesmo... Eu acho que antes a gente falava no inconsciente coletivo... Agora a gente vai falar do consciente coletivo... Que é... Essa história que já está rolando... Que é mesmo que você... É... Não seja grupo de risco... Você não vai sair na rua... Para não contaminar seu pai... Seu avô... Que está dentro de casa... Entendeu? Então tem toda... Olhar o outro... O outro... A importância do outro... Na nossa vida... É fundamental... E esse lugar... De respeito... Ao outro... É uma conquista que eu acho que vai... Vai se sustentar... Muito... Vai transformar muito... Vai trazer muita coisa boa... Eu vejo uma mudança para melhor... Em tudo isso que está acontecendo... Mesmo porque... Está danado de difícil... Está danado de ruim... Tudo tem um lado ruim... Tem um lado bom... Qual será o lado bom? O que eu percebo... O que eu sinto... É... É a solidariedade... Sabe? É a galera... Perceber mesmo que... Ou a gente... Para de consumir tanto... Para com essa bobageada... De ter 40 bolsas... 50 sapatos... Não... É isso que você estava falando... Você está aí com três camisetas... E está tudo certo... Entendeu? Não precisa mais que isso... Né? Então a gente... Eu acho que o movimento... Para diminuir essa desigualdade... Que eu acho que é o maior mal... Eu também... Eu concordo... A desigualdade é o nosso maior... Não tem nada... O maior mal do planeta... É um... É um... Nossa... É um... É uma doença mesmo... É uma doença... Uma doença muito séria... Então eu acho curioso... Porque... Um vírus... Uma situação de pandemia... De tanta dificuldade... De tanto sofrimento... Que todo mundo está vivendo... Mas isso vai ter um outro lado... Uma virada de chave... Que vai trazer... Uma sociedade mais saudável... Uma sociedade que... Ai... Eu vejo isso... Eu sinto... Estou vendo isso... Estou sentindo isso... Eu tenho muita esperança também... Quer dizer... Muita vontade que seja isso... Mas ao mesmo tempo... Eu não sei... Eu oscilo na verdade... Em dias que eu acho... Que é isso... Não... Óbvio gente... Está vendo? É óbvio que não estava dando certo... A gente tem que repensar a maneira... Como a gente trata... Tudo... A desigualdade... O capitalismo... A natureza... As outras espécies... Tudo... Isso... Uma coisa que eu falo... Aí tem dias que eu falo... Não... Não está adiantando nada... As pessoas não estão enxergando... Porque você vai vendo as notícias... E você... Sei lá... Aí vai me dando um... Então eu acho bom... Conversar com pessoas como você... Que já tem uma... Uma segurança maior... No bom... Rumo das coisas... Porque... É por causa desse lugar que eu estou também... Eu estou num lugar de liderança... Na construção de cultura de paz... Então eu estou com uma networking... Eu estou vendo isso acontecer... Eu não estou falando o que eu acho... Eu estou vendo isso acontecer... Eu estou vendo os grupos se fortalecerem... Eu estou vendo... Desde os movimentos de filantropia... Eu estou vendo os movimentos de... Sabe... De conscientização... De autorresponsabilidade... Eu estou vendo muito isso acontecer... E se fortalecer... Então os grupos... Comprometidos com esse trabalho... Pelo coletivo... Eles estão se empoderando muito... Nesse momento... Total... É isso que eu estou te falando... Isso eu tenho visto... Cara... É a coisa mais linda... Então esse é o lado bom... De tudo que está acontecendo... Que a gente vai virar a chave... Para um lugar melhor... Enquanto sociedade... Porque estava um pico... Vamos combinar que estava... De dar dó... Fala sério... Então eu acho que vai mudar sim... Eu acho que vai mudar geral... E você estava... Teve uma hora que você falou... Eu acho que foi nos seus stories... Que eu vi... Que você estava luta para voltar... Para... Para um momento que não existe pandemia... Que você pode abraçar seus amigos... Você pode... Mas é louco... Porque eu tenho pensado muito... Que a Embaixada da Vaz... Trabalha com acolhimento... O tempo todo... Acolhimento... Então o trabalho da edipenitenciária... Com acolhimento da vítima... Com acolhimento do agressor... Porque também não adianta... Acolher só a vítima... Total... Porque senão... O agressor vai continuar... Tem que demonizar o agressor... Tem que... Aí ele vai fazer outra vítima... Daqui a pouco... Não adianta... Tem que acolher mesmo... Todo mundo... E aí... Até isso eu estou vendo... De lição com a pandemia... Porque com o distanciamento físico... A gente vai poder pensar... Em novos tipos de acolhimento... Por exemplo... Acolhimento das ideias... Já chega de viver num país... Que quem é de direita... Fala mal de quem é de esquerda... Quem é de esquerda... Fala mal de quem... Trata quem é de direita... Como se fosse um débil mental... Quem é de direita... Trata quem é de esquerda... Como se fosse um... Sabe assim... Um idiota... Não... Vamos parar com isso... Vamos acolher a ideia do outro... Mesmo que ela seja diferente... Tem que ter respeito... E olha... Que eu estou falando isso... Eu sei que a gente está vivendo... Uma loucura... Política... Eu sei disso... Mas mesmo assim... A gente tem que ter respeito... Eu acho que essa cultura... De... Destruir o outro... Ela não leva a lugar nenhum... Ela não ajuda... Claro que não... Pelo contrário... Os abismos vão se acentuando... O que a gente tem que criar pontes... Então... Por mais que o cara seja diferente de mim... E que seja... Sabe assim... Que pense muito diferente de mim... Está na hora de eu olhar para o olho dele... Respeitar ele... Acolher... E encontrar em algum lugar... Alguma forma de me comunicar com essa pessoa... Até para trazer ela para o lado de cá... Se for o caso... Ou... Sabe... Mas de qualquer maneira... O acolhimento... Porque as pessoas... Nas suas... Na sua soberba... Nas suas ilusões... De superioridade... Ah... Eu sei mais do que o outro... Eu que sei... Eu que sei... A minha verdade é mais verdade... Que a verdade do outro... E é assim que a cultura de paz... Vai para o saco... Entendeu? Quando eu acho que a minha verdade... Importa mais do que a sua verdade... Aí o conflito... É a origem do conflito... E aí é que não tem diálogo... Não tem conversa... Total... Não tem diálogo... Então a gente precisa ir para o lado oposto... E o acolhimento é isso... Então talvez... Agora que a gente não pode se abraçar fisicamente... Talvez a gente possa repensar... E ouvir... Pelo menos... O que o outro tem a dizer... Mesmo quando é diferente... Totalmente diferente do que eu acho... Eu vou ouvir... Porque as pessoas não estavam mais nem ouvindo... O outro falava a primeira palavra... Já começava a gritar... E desqualificar o outro... Eu acho que ainda não estão... Olha... Sabe quem está aqui na nossa live? Ingrid Guimarães! Ai... Que linda... Quanto filmes juntas? Nossa... Três filmes juntas? Eu acho que eu vi três... Eu acho que eu já... Ai... Ela é maravilhosa demais... Maravilhosa! Ingrid... Eu só vejo a Ingrid nas lives agora... Ontem a gente estava na live... Aniversário da Maria de Métis... Na live da Tereza Cristina... Agora ela está aqui... Beijo, Ingrid! Que bom que você passou aqui... Saudade, beleza... Essa é gênio da raça, hein, Mariana? Nossa... A Ingrid... Você não fala para ela... É a nossa... É a nossa Julia Roberts... Ela faz hit... Ela faz hit... Exatamente... Nacional... É o topo... O topo... Ô Maria, a gente está quase acabando aqui o nosso tempinho... As pessoas estão pedindo para você contar a história de como você conheceu os cacetas... Cacetas... Foi assim... É... Eu trabalhava... A Globo me contratou... Eu não sabia nem o que eu ia fazer... Eles falaram... Não... Vem para cá... Muda para o Rio... E aí a gente vai ver o que faz... Aí eu fui... Primeiro eu fiz um... Free Jazz... Hollywood Rock... Você tinha ver com MTV? Aí eu comecei a fazer um programa... Não tinha ver com MTV... Aí eu fui fazer um programa que chamava Radical Chique... Que era com o André Beltrão... Que era demais... Lembra disso? Super lembra... Era dos quadrinhos... Exato... Aí... Miguel Paiva... Miguel Paiva... Aí... Quando eu estava fazendo Radical Chique... Bom... Rio de Janeiro... Aquele ovo... Zona Sul... É uma coisa... Você encontra... Você esbarra as pessoas no meio da rua... Aí um dia eu entrei numa padaria... E o Hélio Della Penha entrou nessa padaria... E eu olhei para ele... Abri os braços... Como se fosse meu amigo íntimo... Nunca tinha visto... Pessoalmente na vida... Mas eu era fã do Caceta... Aí abri os braços... Aí ele veio e me abraçou... A gente se abraçou... E começou a conversar... Como se fosse amigo de infância... Primeira vez que a gente estava se vendo na vida... Aí ficou aquele clima maravilhoso... A gente rindo... Não sei o que... Aí ele... Ah... Eu adoro o seu trabalho... Eu... Nossa... Eu amo vocês... Aí daí... Há uma semana... Pinta um convite para eu fazer... Eles tinham uma revista... A revista Caceta do Planeta... Aí me convidaram... Para fazer a capa da revista... E aí eu... Óbvio... Topei na hora... Fui fazer... Claro... E aí a capa da revista era eu... Segurando uma galinha preta... Que fedia horrores... E eu fazendo cara de quem estava adorando... Rindo com aquela galinha preta no colo... E aí era assim... Maria Paula solta a franga... Aí, cara... A gente fez... E aí eram vários personagens... Que eles propuseram... E eram hilários... E eu topei todos... Aí eles ficaram amarradões... Eles falaram... Ai... Acho que a gente está precisando trazer essa daqui para esse grupo... Porque eles... Eles tinham tido já duas apresentadoras... A primeira foi a Doris Guiz... E a segunda era a Kátia Maranhão... E as duas eram sérias... Era uma coisa assim... Meio jornalística... A Doris vinha do Fantástico... A Kátia era uma coisa de jornalismo... E eles estavam querendo uma... Para tocar o terror junto com eles... Aí quando eles me fizeram esse convite para a revista... E eu topei... E ficou cada vez mais hilária a participação... Aí eles me convidaram para vir para o programa... E eu, obviamente, topei na hora... Passei 17 anos de lua de mel... Eu e meus sete mocais... Amor da vida... E eu lembro de você... Em tudo isso... Eu lembro de você no Rádio Calchica... Eu lembro de você entrando no Casseta... Eu falei... Gente, que barato... A Maria Paula da MTV... Foi... Né? Porque para mim, na referência... Era a Maria Paula da MTV... Foi trabalhar com os Cassetas... Que eu também amava... Mais... Eu amava eles... Amava você com eles... Eu sempre... Ser muito fã... Sua sempre... Assim... Desde que você era... A Bombshell... Da gente... Ai, que delícia... Ai, que delícia... Pois é... E aí foi tudo maravilhoso... Até que o nosso amor do Bussunda morreu... Né? Aí foi... Ah... Foi um chacoalhão da vida... Que foi assim... Nossa... Muito difícil... Saudades demais do meu lindo amor da vida... Total... Mas ele fez uma história tão bonita... Né? Eu acho... Eu vejo a trajetória dele... Eu sempre... Quando a gente perde uma pessoa... Assim... Eu... Eu falo... Ai... A gente tem que lembrar... Né? Em vez de lamentar a morte... A gente tem que lembrar das coisas bonitas... E boas... E belas... E importantes... Engraçadas... Por causa do Bussunda... Né? Tipo... Gente... Histórico... Né? Um cara que realmente deixou uma marca muito forte... Assim... Não... E até... Eu vou pra finalizar... Já que a gente já tem que finalizar... Eu vou te contar a história mais linda... Que você tá falando aí... De mesmo quando a gente perde alguém que ama... Sempre tem que lembrar dos momentos incríveis... E eu tenho um momento com o Bussunda... Que é a coisa mais linda do mundo... Que a minha primeira filha, Maria Luísa, nasceu... E o Bussunda foi a primeira pessoa a chegar na maternidade... Antes do meu pai... O Bussunda já chegou com o presente... Feliz... E ai... Coisa mais linda... A gente era muito grudado... Muito grudado mesmo... Aí a gente tirava férias... E ia juntos pra Bahia... Já passava o ano inteiro junto... Aí nas férias viajava juntos também... Aí... Quando o Bussunda morreu... Eu fiquei arrasada... Dois anos depois da morte do Bussunda... Eu fiquei grávida de novo... Do meu filho, Felipe... E ai... Quando foi chegando a hora do Felipe nascer... Eu comecei a ficar bolada... Eu pensava... Gente... Como assim... O Bussunda não vai... Não vai na maternidade... E não vai nem saber... Que eu tive um filho... Que coisa louca isso... Que vida louca... E eu... Sabe assim... Fiquei mal... E ai... Foi dando a hora de dar a luz... 38 semanas... E eu toda preparada... Pra fazer parto na água... Parto em casa... Com elolessa... Minha doula... Tudo certo... Aí 38 semanas... Nada... 39... Nada... 40 semanas... Não estourou a bolsa... A minha médica já falando... Não... Vamos ter que fazer cesareano... Eu... Não... Não... Vamos esperar... Aí com 41 semanas... Estoura a bolsa... Eu já tava assim... Tendo filho... Pelas orelhas... Eu já não sabia... Mas nem que dia que era... Já tava... Imagina... 41 semanas... Aí na hora que o Felipe nasceu... O médico olhou pra mim e falou... Esse é o maior bebê... Que eu já vi na minha vida... Falei... O senhor está de sacanagem... Ele falou... Nossa... O seu filho tem 5 quilos... O Felipe nasceu com 5 quilos... Aí eu falei... Nossa... Aí... Rápido... Daí a pouquinho... Chega... Pra me visitar... A Angélica... Mulher do Bussunda... Aí eu caí aos prontos... Eu falei... Que fofa... Que linda... Ela sacou... Que eu tava passando mal... Que o Bussunda não ia vir aqui... E veio... Me acolher... Só que aí ela olhou pra mim... E caiu aos prontos também... Aí eu fiquei meio sem entender... Eu falei... Que bom que você veio... A Angélica... Maria... Você não tá ligada... Que dia é hoje? Eu falei... Eu não tô ligada... Nem que... Eu não sei que mês é esse... Meu amor... Como assim... Que dia é hoje? Ela... Hoje é dia do aniversário do Bussunda... Ah... Fiba... O Felipe... O Felipe... Nasceu... No dia do aniversário do Bussunda... Com 5 quilos... O maior bebê que o médico já viu... O maior bebê de todos os tempos... Ou seja... Você tá brincando... A gente pode agradecer... Eu amo essas histórias... Não é lindo... Eu amo... Eu sou super cética... Mas eu amo uma história assim... Que aí eu acredito em tudo... É demais... É demais... Gente... Demais... Demais... Nossa... Ai... Maria... Amei o papo... Sim... Muito... Quantas imagens lindas... Lindas... Assim... Quanta coisa... Bonita... Que a gente já fez... Já passou... Já viveu... Já... Como fã... Eu digo... Eu aqui... Hoje entrevistando você... Pensando que eu era aquela... Menina que tava botando bombril... Na antena... O HF... Da minha MTV... Querendo muito ver meus clipes... E aí... Hoje tô aqui... Entrevistando você... Tendo também passado pela MTV... Demais... Demais... Que demais... Que demais... Obrigada... Olha... Adorei saber suas histórias também... Né... De... Como embaixadora da Paz... E... Todo o trabalho que você tá fazendo... Incrível... E que a gente realmente consiga sair dessa... Melhor... Né... Sem dúvida... Vamos sim... Eu boto fé... E agradecer a todo mundo que passou aqui hoje... A Ingrid... Sua amiga linda... Minha também... Que beleza... Mas todo mundo que passou aqui... Todos esses perfis da MTV... Que eu amo... Que lembram da nossa... Da nossa época... A D... A Denise Galo... Também tá aqui... Oi D... Oi D... Calo... Que saudade... Que saudade... Que saudade... Lindeza... E ó... Abisar que na quarta-feira tem Soninha... E na sexta-feira tem o Adnê... Olha que legal... Ai que demais... Demais... É... Várias gerações... Numa semana só... Aqui nas lives de 30 anos da MTV... Então ó... Que bom... Obrigada a todos... Obrigada Maria... Se cuida... Se cuidem... Sim... Você também... Obrigada a todos... Beijo enorme... Uhul... Eu quero a minha MTV... É... 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 É...